Atenção Brasil, daqui a pouco a história do prefeito, o prefeito foi para Brasília pedir recursos para a sua cidade, ajuda, foi no gabinete do deputado, foi nos ministérios, quando terminou a missão, ele contratou uma rapariga! Ele levou o mulherão para o hotel, ele chamou o elevador e olhando para a mulher, quando ele entrou no elevador, ele não aguentou, ele não aguentou, o elevador desceu, o negócio subiu, aí ele disse agora, se ajoelhe minha filha, para rezar, ela, não, eu nunca fiz isso, não, abre, se dá microfone de estreia, não, vamos logo! A bichinha, nunca tinha feito isso, coitado, primeira vez, naquele dia, o prefeito foi flagrado com apelação. Era o elevador. O prefeito lá só, oh yes, oh no, oh yes, oh no, oh yes, oh no, oh yes, oh no, eu vou dizer oh yes e diz oh no. Oh yes, oh no, oh yes, oh no, oh yes, oh no, oh yes, oh no. Se deu mal, eu vou mandar esse vídeo para a mulher dele. Manda ou não mandou? Senhora Primeira-Dama, a senhora vai ganhar um presente justamente no Dia das Mães. Perfeito Zezava.